Bem-vindo ao programa Já Está Voltando. Hoje nós vamos falar sobre a crise que está acontecendo na Venezuela. Está assim inimaginável a situação, a população está literalmente morrendo de fome. É uma coisa assim espantadora mesmo, uma coisa que não conseguimos imaginar, não vemos a mídia nacional falar realmente da crise que está acontecendo na Venezuela. Mas enquanto eu vou narrando aqui a notícia, você vai vendo as fotos e você vai ter uma dimensão. O programa Já Está Voltando tem esse viés de informar o que está acontecendo no planeta, mesmo que muitas vezes não tenha nada a ver com Bíblia, não tenha nada a ver com profecia, mas estamos mostrando fatos, às vezes curiosos e fatos importantes neste planeta. Escute aqui a matéria. Com caminhões de entrega sofrendo constantes ataques, os alimentos são hoje transportados sob guarda armada na Venezuela. Os soldados vigiam tudo, até mesmo as padarias. A polícia dispara balas de borracha contra multidões desesperadas que invadem os supermercados. E aliás, o Maduro, o ditador lá da Venezuela, deu a ordem que podem invadir à vontade os mercantil, os mercantil, os supermercados, tudo que tiver alimento podem invadir. Porque ele culpa os empresários da situação econômica. Esses governos ditadores nunca assumem o seu próprio erro. Centenas de pessoas na cidade de Cumaná, lar de um dos heróis da independência da região, marcharam recentemente contra um supermercado nos últimos dias, gritando por comida. Elas forçaram uma grande porta metálica e invadiram a loja. Agarraram água, farinha, cereais, sal, açúcar, batatas, qualquer coisa que encontrassem. Deixando para trás geladeiras quebradas e prateleiras derrubadas. Você está vendo aí as fotos como está o clima lá. E mostraram que até no país, com as maiores reservas de petróleo do mundo, é possível que a população faça rebeliões, porque não tem alimentos suficientes. Só nas últimas semanas, agora de junho, mais de 50 tumultos, protestos e saques por causa de comida, ocorreram em todo o país. Dezenas de empresas foram atacadas ou destruídas. As pessoas do país procuram ansiosamente maneiras de como se alimentar. O colapso econômico dos últimos anos deixou a Venezuela incapaz de produzir alimentos suficientes ou importar o que precisa. As cidades foram militarizadas sob um decreto de emergência do presidente Nicolás Maduro, o homem que Chaves escolheu para continuar sua revolução antes de morrer três anos atrás. Deixa eu abrir um parêntese aqui sobre o Hugo Chaves. Nesse período, antes dele morrer, e isso tem na internet, ele com as suas palavras disse que amaldiçoava Israel. Ele disse, eu amaldiçoo Israel. E o que aconteceu, morreu com um câncer violento. Se cumpre o que está na palavra, aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. E os que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Ele com as próprias palavras dele, o Hugo Chaves, decretou sua morte quando amaldiçoou Israel. Por isso, sempre dizemos, se você diz que é servo de Deus e amaldiçoa Israel, você está correndo grande perigo. Se não houver comida, haverá mais tumultos. Quem diz isso é Raibelis Hernan Henriquez, de 19 anos, que esperou o dia inteiro por pão em Cumaná, onde pelo menos 22 empresas foram atacadas em um único dia na semana passada. Essa matéria é desta semana. Mas enquanto a convulsão e o choque se espalham pelo país, alarmado, é a fome que permanece a constante fonte de inquietação. Uma porcentagem surpreendente, 87% de venezuelanos afirmam que não têm dinheiro para comprar comida suficiente. Na mais recente avaliação de padrões de vida feita pela Universidade Simon Bolivar, cerca de 72% dos salários são gastos só em alimentação, segundo o Centro para Documentação e Análise Social. Um grupo de pesquisas associado à Federação de Professores da Venezuela. Em abril deste ano, 2016, essa empresa descobriu que uma família precisaria do equivalente a 16 salários mínimos para se alimentar adequadamente. Quando se pergunta aos moradores da cidade quando fizeram sua última refeição, muitos respondem, Ainda não fizemos hoje nenhuma refeição. Entre eles estão Lady Córdoba, 37 anos e 5 filhos. Em uma quinta-feira à noite, toda a família não tinha comido desde o almoço da véspera. Então, Córdoba fez uma sopa, escute aqui qual foi a sopa que esta senhora fez para a sua família se alimentar. Ela fez uma sopa com pele e gordura de frango que encontrou por baixo preço em um açougue. Agora você já imaginou tomar uma sopa de pele de frango e a gordura do frango, quer dizer, não tinha nem carne nenhuma. Por aí você imagina como está a fome na Venezuela. E ela diz, Meus filhos me dizem que estão com fome e tudo o que eu posso lhes dizer é sorriam e aguentem. Agora você imagina a dor para uma mãe dizer isso para os filhos que estão com fome. Outras famílias tendem a escolher quem come. Olha que coisa maluca isso. Lucila Fonseca, 69 anos, tem câncer linfático e sua filha de 45 anos, Vanessa Furtado, um tumor no cérebro. Apesar de também estar doente, em muitos dias Vanessa dá a pouca comida que tem a sua mãe para que não perca refeições. Eu antes era muito gorda, mas não sou mais, diz Vanessa. Estamos morrendo vivos. E a sua mãe acrescenta, Hoje vivemos na dieta de maduro, olha aí. Sem comida, sem nada. E Vanessa ainda diz algo mais ainda. Durante o carnaval, Então, costumávamos atirar ovos uns nos outros, Só por diversão. Hoje, um ovo é como ouro. Então veja a situação que está a Venezuela, Bem pertinho aqui do Brasil, As pessoas morrendo de fome. Agora, deixe-me fazer aqui um paralelo com a Bíblia. Muitas coisas que nós estamos vendo hoje acontecer no planeta, É um espelho do que vai acontecer durante a tribulação. E esta fome que a Venezuela está passando, É só um espelho do que vai acontecer. Deixe-me citar aqui a passagem, Capítulo 6 de Apocalipse, A partir do verso 6, Diz assim, Capítulo 6 de Apocalipse, Verso 6, Nos nossos primeiros vídeos do ano de 2010, Nós demos um estudo de Apocalipse, Até o capítulo 16. E este capítulo aqui está contemplado, Naqueles vídeos lá, De 2010. Então, o capítulo 6, Verso 6 de Apocalipse, Diz o seguinte, E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, Que dizia, Uma medida de trigo, Por um dinheiro, E três medidas de servada, Por um dinheiro, E ninguém danifique o azeite e o vinho. No versículo anterior, No verso 5, Diz assim, E havendo aberto o terceiro selo, Ouvi o terceiro animal, Dizendo, Vem, vê, E olhei, E eis um cavalo preto, E o que sobre ele estava sentado, Tinha uma balança na mão. Neste período aqui, De Apocalipse, E vem logo após, Uma grande guerra que vai acontecer, Vai haver um tremendo, Inflacionamento de tudo, Porque vai faltar víveres, Somente os que forem mais abastados, Como está acontecendo na Venezuela, É que vão poder, Comprar seus alimentos. Vai ser uma fome terrível aqui, Porque vem logo após, Umas guerras pesadas, Em que vão ser usadas, Armamento atômico, Som dos cavalos todos, Vão estar soltos. Então nós estamos vendo, Já um espelho, Na Venezuela, De como será, Isso é só um espelho, De como será, Na tribulação, Logo após, O anticristo assumir o poder, Que nesse capítulo 6, Ele é este cavaleiro, Que monta neste cavalo branco, E vem guerra, E depois, Essa balança, Na mão, É, Um racionamento, Pesado, Dos víveres, Se você for fazer, Veja esse vídeo, Que nós colocamos lá, Ainda em 2010, Falando sobre esse capítulo, Tudo muito bem explicado, Então vai haver, Uma fome pesada, Um inflacionamento, Pesado, Nesta época aqui, Então estejamos, Cada vez mais, Buscando a Deus, Porque os dias são maus, Como está lá em Timóteo, Vão piorar, Ninguém espere, Que neste planeta, As coisas vão melhorar, Que não vão melhorar, Mas, Os que confiam no Senhor, São como os montes, De Sião, Que não se abalam, Mas permanecem, Para sempre, Uns confiam em carros, Outros em cavalos, Mas nós fazemos menção, Do nome do Senhor, Nós elevamos, Nossos olhos, Para o alto, De onde vem, O nosso socorro, Nosso socorro, Vem do Senhor, Que fez os céus, E a terra, Então não temos, Que temer, Somente confiar, No Senhor, E levar uma vida, De santidade, Sem santidade, Não veremos a Deus, Se você está, Brincando com Deus, Você vai, Amargar, E vai ficar, Para trás, Porque Deus, Não vai passar, Na cabeça de ninguém, E dizer, Tudo bem, Você está, Vivendo em pecado, Eu vou levar você, Não, Apocalipse, Capítulo 7, Haverá uma grande, Multidão, E são exatamente, Os que negaram, Estão negando hoje, O Senhor, Os que estão, Brincando, Os que estão, Fazendo falcatruas, Em nome do Senhor, Todos estes, Ficarão para trás, E aí, Vão ver o erro, Que cometeram, Em tentar enganar, A Deus, Porque a Deus, Ninguém engana, Que Deus te abençoe poderosamente, E fique ligado, No programa, Jesus está voltando, 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 Que corre do trono, do trono de Deus Jesus, Tu és o que era e o que há de vir Em Ti todas as coisas vieram a existir Jesus, Tu és o que era e o que há de vir Em Ti todas as coisas vieram a existir Pois Tu nos amas e o Teu sangue nos libertou E nos constituíste reino e sacerdote para Deus Pois Tu nos amas e o Teu sangue nos libertou E nos constituíste reino e sacerdote para Deus Jesus, 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 Jesus